O Extremely Larja Telescope ELT, é um observatório astronómico atualmente em construção, como parte do Extremely Larja Telescope Progrão. Quando concluído, está planeado para ser o maior telescópio extremamente grande o óptico infravermelho no planeta Terra. Parte da agência do Observatório Europeu do Sul, está localizado no topo do Serro Amazonas, no deserto do Atacama, no norte do Chile. O projeto consiste em um telescópio refleitor com um espelho primário segmentado de 39,3 metros de diâmetro e um espelho secundário de 4,2 metros de diâmetro, e será suportado por óptica adaptativa, 8 unidades de estrela guia a laser e múltiplos instrumentos científicos. O observatório pretende recolher 100 milhões de vezes mais luz do que o olho humano, 13 vezes mais luz do que os maiores telescópios ópticos existentes em 2014, e ser capaz de corrigir distorções atmosféricas. Tem cerca de 256 vezes a área de captação de luz do telescópio espacial Hubble e, especificações do ELT, forneceria imagens 16 vezes mais nítidas do que as do Hubble. O ELT tem como objetivo avançar o conhecimento astrofísico, permitindo estudos detalhados de planetas em torno de outras estrelas, as primeiras galáxias do planeta. Universo, buracos negros supremacivos e a natureza do setor escuro do Universo, e para detectar água e moléculas orgânicas em discos protoplanetários ao redor de outras estrelas. A instalação deverá levar 11 anos para ser construída, de 2014 a 2025. Em 11 de junho de 2012, o Conselho da ESO aprovou os plenos do programa ELT para iniciar as obras civis no local do telescópio, com a construção do próprio telescópio pendente de acordo final com os governos de alguns Estados-membros. As obras de construção no local do ELT começaram em junho de 2014. Em dezembro de 2014, a ESO tinha garantido mais de 90% do financiamento total e o início da construção do telescópio, que custará cerca de mil milhões de euros para a primeira fase de construção. A primeira pedra do telescópio foi colocada numa cerimónia em 26 de maio de 2017, iniciando a construção da estrutura principal da cúpula e do telescópio, com a primeira luz prevista para 2027. O ELT usará um design inovador com um total de 5 espelhos. Os 3 primeiros espelhos são curvos, não esféricos, e formam uma design de 3 espelhos para excelente qualidade de imagem no campo de visão de 10 minutos de arco. O 4º e 5º espelhos são, quase, planos e fornecem correção óptica adaptativa para distorções atmosféricas, espelho 4, e correção de inclinação para estabilização de imagem, espelho 5. O 4º e 5º espelhos também enviam a luz lateralmente para uma das estações vocais em ambos os lados da estrutura do telescópio, permitindo que vários instrumentos grandes sejam montados simultaneamente. A superfície do espelho primário de 39 metros será composta por 798 segmentos hexagonais, cada um medindo aproximadamente 1,4 metros de diâmetro e com 50 milímetros de espessura. A cada dia de trabalho, 2 segmentos serão recobertos e substituídos para garantir que o espelho esteja sempre limpo e altamente reflectivo. Os sensores de borda medem constantemente as posições relativas dos segmentos do espelho primário e seus vizinhos. Os atuadores de 2.394 posições, 3 para cada segmento, usam essas informações para dar suporte ao sistema, mantendo a forma geral da superfície inalterada contra deformações causadas por fatores externos, como o vento, mudanças de temperatura ou vibrações. A cúpula do ALT terá uma altura de quase 74 metros do solo e um diâmetro de 86 metros, tornando-se a maior cúpula já construída para um telescópio. A cúpula terá uma massa total de cerca de 6.100 toneladas, e a montagem do telescópio e a estrutura do tubo terão uma massa móvel total de cerca de 3.700 toneladas. Para a fenda de observação, dois projetos principais estavam em estudo, um com dois conjuntos de portas aninhadas e o atual projeto de linha de base, ou seja, um único par de grandes portas deslizantes. Este par de portas tem uma largura total de 45,3 metros. A cúpula deve fornecer a proteção necessária ao telescópio em condições climáticas adversas e durante o dia. Uma série de conceitos para a cúpula foram avaliados. O conceito básico para a cúpula é a LT de 40 metros de classe e é uma cúpula quase hemisférica, com portas curvas de abertura lateral. O ALT irá procurar planetas extrasolares, planetas que orbitam outras estrelas. Isso incluirá não apenas a descoberta de planetas com massas semelhantes à da Terra por meio de medições indiretas do movimento oscilante das estrelas perturbadas pelos planetas que as orbitam, mas também a imagem direta de planetas maiores e possivelmente até a caracterização de suas atmosferas. O telescópio tentará obter imagens de isoplanetas semelhantes à Terra, o que pode ser possível.